Daí galerinha, fazendo um vídeo rápido aqui sobre usar o volante G27 no novo Forza Motor Sport. Primeiro de tudo, no programinha da Logitech de configuração do volante, eu uso essas configurações aqui. Aqui em cima a força principal fica ao gosto de cada um, eu costumo usar entre 70 e 80. No geral, para vários simuladores. Essas outras duas opções de baixo, Spring Effect e Damper Effect, sempre zero. Essa de Enable Center Spring Enforce Feedback, eu uso sempre desligada nos simuladores. Graus de rotação, 900 graus. E tem que estar checada essa opção embaixo de permitir que o jogo ajuste as configurações. Aí, no Forza Motor Sport, o volante vai aparecer em entrada e entrada avançada. E aqui que estão as configurações que influem no Force Feedback. A configuração Default, que vem junto com o jogo, eu achei meio ruim, sabe? E aí, pesquisando e experimentando, eu cheguei nessa configuração aqui. Então, quem quiser experimentar, pode pausar o vídeo, tirar um print da tela e aplicar. Uma dessas configurações, essa escala de amortecimento da roda, se vocês quiserem, podem dar uma variação, experimentar com 10, 15%. Eu achei melhor com zero mesmo. Essa configuração, ela ainda não está assim, não considero ela 100%, assim, ainda não consigo sentir bem as zebras. Talvez dê para melhorar essa configuração. Mas, em relação à configuração padrão do jogo, já ficou bem melhor. Mas, muito melhor mesmo. Ficou bem legal. Então, tá aí. Seria isso para passar. E aí, como um bônus, tem o pessoal que está achando o jogo meio desbotado, meio sem cores e tals. Aí, tem um amigo LG Games. Ele tem canal na Twitch, tem canal no YouTube. Que ele tem uma dica de como melhorar isso, para quem tem placa de vídeo da NVIDIA, que tem um... Se consegue aplicar alguns filtros na imagem, né? Então, esse videozinho dele, eu vou deixar o link na descrição, para vocês poderem assistir lá. E aí, dá uma prestigiada nele também. Ele tem um canal muito legal, bem focado em automobilismo. Ele joga vários jogos de corrida. Vale a pena seguir ele lá, dar uma força para ele também, tá? Cara, muito gente boa. O link vai ficar na descrição, então. Então, é isso aí. Valeu, valeu. E até mais. Valeu, valeu. Valeu. Tchau.